Dá pra desrosquear, tirar fora, botar reddot, luneto, o que vocês quiserem, de forma bem fácil. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio da Blackstar e hoje nós vamos para mais um review. Hoje vai ser um review duplo, ok? Eu vou fazer um review da Rossi Netune 10 Short, ok? Nós já tínhamos feito previamente um review de quando saiu a Netune 10, não a Short, é normal, ok? Saiu há uns anos atrás, a Blackstar foi o primeiro canal a fazer o review dessa Egg e até um sucesso, tem bastante views do nosso canal ali, foi bem legal. Isso aqui teve alterações na arma, teve atualizações. Então eu vou deixar aqui em cima o cardzinho com o review da Netune 10 original, ok? E eu vou fazer hoje então um review duplo com a Netune 10 Short e a Netune normal, ok? Vai ser bem fácil a gente se resolver aqui, vocês vão ver. Então tá pessoal, vou pegar as eggs aqui. Tudo que eu falar da Netune 10 Short, que vai ser o alvo aqui do nosso review, se aplica também a Netune 10 normal. A única diferença entre as duas é o tamanho do cano, só isso, o resto é tudo igual, ok? Então quando eu for mostrar aqui, quando eu falar dos tamanhos, eu vou pegar a Netune 10 e aí eu vou mostrar pra vocês as medidas, ok? E no mais, tudo que for tratado pra Netune Short é igual pra 10, fechou? Então vamos lá. Tem uma caixa aqui, padrão Netune, normal, como todas as outras, se não mudar nada, ok? Vou abrir ela aqui, fazer o unboxing, tá? O que que vem na egg? Na caixa, ó. Então vem a egg, um carregador de bateria, uma bateria de 9.6, ok? Dois mags mid-cap de 100 tiros, tá? Mas às vezes nem cabe os 100, galera, fica esperto nisso daí, tá? Às vezes tá escrito no mag 140, mas na verdade é uns 90 tiros que cabe. Ok? Manual e aquelas babuzeiras de sempre. Vou fechar aqui. Tem uma nossa aqui, lá. Tá na mão. Então tá, galera. Tá na mão. Essa é a egg, ó. Deixa eu quadrar melhor ela aqui, ó. Fechou? Olha aí, tá? Pra quem é do canal aqui, não tem muito mistério, tá, pessoal? Mais ou menos o mais do mesmo dessa linha da Netune, ok? Eu vou só mesmo fazer uma apresentação dela, pra quem não conhece, ok? E aí depois a diferença da 10 e tal, eu até vou fazer uma coisa legal hoje, cara. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a bateria original nessa arma aqui, que vem com ela. E na outra 10 que eu tenho na mão ali, eu vou colocar uma de 11. E nós vamos cronar as duas pra vocês verem a diferença do ROF só trocando a bateria, ok? Essa arma é totalmente compatível com bateria de 7, 9, 11, tudo certo, tá bom? Então vamos pra apresentação básica, ok? A arma toda de fibra de nylon. Ponta vermelha de alumínio, aqui anodizado, ó. Facilmente desrosqueável, ó, pra botar um silenciador, uma coisa. Miras rebatíveis, ó, aqui. Dá pra desrosquear, tirar fora, botar red dot, luneto, o que vocês quiserem de forma bem fácil. Sistema de trilho, K-Mod, aí ó, tá vendo? Com os RIS já colocados. Isso aqui, cara, tu pode trocar, ok? Ela vem com a chavezinha, tu pode trocar de lugar, entendeu? Porque o cana se está válido, tu pode trocar de lugar os trilhos todos. Vamos customizar ela, inclusive tirar tudo. Se tu não usar nada aqui, fica bem legal tu tirar tudo também. Fica bem massa, ok? Então vem dois mags, mid caps, ok? De pouco menos de 100 tiros, fechou? Meu, vai uma dica aí. Adquiram isso aqui, pessoal, ó. Bibiloader, tá? Bibiloader. Esse aqui, casualmente, é da Rossi, mas tem inúmeras marcas no mercado, isso é tudo meio padrão, ok? Com esse Bibiloader aqui, tu consegue carregar de forma fácil o mag da Eggcap, mid cap. Muita gente não se lembra disso aí na hora de comprar, mas depois que está com a arma em casa, tem que começar a botar com a mão ali e vai, fatalmente vai ter que comprar, cara. Então é o seguinte, já adquira, tá? Estava demorando, né, cara? O dia está bonito, não tem vento, tudo certo e tal, e claro, não podia faltar os cachorros. Acho que deu uma diminuída ali, vai, dá para continuar. Então é o seguinte, ó, cara. Isso aqui, o ideal... Eu não sei, já pensei várias vezes em colocar já dentro da Egg, entendeu? Quando o cara compra, já mandar junto. Claro, é um custo a mais. E tem muita gente que já tem, então não vale a pena, cara. Adquira separado, se tu já tem, a Egg vem sem, ok? Já pode usar o que tu já usou a vida inteira. Eu tenho o meu, desde que eu comecei a jogar, por incrível que pareça não quebrou, apesar de ser um troço bem simplinho, tá? Bem simplesinho, né? Um troço que se forçar demais acaba quebrando. Mas o meu está durando também, o meu também é da Rossi, tudo certo. Continuando aqui, depois que eu falei do BB Loader, tá? O tamanho dessa Egg, ok? Ela fechada, ela tem 71 centímetros. É uma arma curta, boa para CQB, hein? Ó, uma arma interessante para CQB, ok? E ela aberta, daí, 79 centímetros. Fechou? Aí. Então, eu vou pegar a 10 ali para nós falar disso aí também. Essa é a 10, tá? Como vocês podem perceber, é a mesma coisa da Short, ok? Porém, com o cano mais alongado, ó. Então, essa daqui, meu... Deixa eu pegar aqui minha colinha. Essa daqui, ó, ela tem a 79 fechada, ok? E 87 aberta. Aí, ó. Já é uma arma um pouco mais longa, tá? O resto é tudo a mesma coisa. Eu vou pegar as duas na mão para vocês terem uma dimensão aqui da diferença. Aí, ó. Deixa eu botar aqui, assim, ó. Aí, ó. Porque vocês podem ter uma ideia do tamanho da diferença, ó. Ok? É pouca coisa, meu. Vou botar aqui, ó. Pouca coisa. As duas. Deixa eu botar a linha aqui. Aí, já consegue ter uma base, mais ou menos, aí, da diferença. Fechou? Vamos seguir. Então, tá. O cano interno da short é de 280 milímetros, ok? Então, 28 centímetros ali, fechou? E ela já vem com o cano de 603. Isso é padrão de toda a linha da Netune, tá bom? Aí, ó. 603. Já a 10, o cano é de 37 centímetros, tá bom? Também 603. Ok? Voltando para a short aqui. Então, ela tem os arelhos de metal. Aqui, ó. Pode pendurar a bandoleira. Os moldes de tiro normal. Semi-automático, full-auto e travada. Ok? Aí, ó. Ela é ambidestra, para tirar o mag, ó. Só lembrando, pessoal. Tudo se aplica a 10 normal também. Também, ó. Tá? Fechou? Aí, ó. Detalhe para vocês. Aí. É muito bonita mesmo. Tá? Gatilho flat. Ok? Aí. Deixa eu botar aqui na parede, vocês vão ver. Bem retinho. Ahn... Essa arma, cara, tem a troca rápida de mola. Ok? Se tu remover a coronha aqui, tu consegue acessar e trocar a mola aqui por trás, sem desmontar toda a arma, entendeu? Sem desmontar a gearbox. Isso é muito bom. A minha arma, por exemplo, não tem esse detalhe aqui. Eu tenho que desmontar a gearbox para tirar o maior saco. Ok? Isso aqui já vem nessa arma aqui. Ok? Vamos abrir aqui o... Hop-up. Ali, ó. É aquele... De deslizar para cima e para baixo, tá? Que é aquela imitação da ProWin. Muito bom, Hop-up. Ok? Então, vamos partir para a cronagem. Então, tá. Já carreguei os dois mags aqui. Opa. Já carreguei os dois mags, que nós vamos botar um em cada um. Ok? Vou fazer a cronagem, tá? Essa aqui é a bateria original da Netune. Short. E da 10 também é a mesma bateria. Nikka Metal e Direto 9.6. Ok? Essa aqui é a bateria que você já deve conhecer aqui do canal. Opa. Confusão com a bateria. A bateria de teste que eu uso e para jogar também, que é a minha bateria de Lipo 11.1. Ok? Como essas armas tem MOSFET e o gatilho eletrônico equipado já nela, tu pode botar a bateria de 11 aí sem medo, cara. Pode meter ficha aí. Cuida só a taxa de descarga da bateria que tu vai comprar para não deteriorar o teu gatilho. O resto pode usar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ser uma cronagem diferente. Eu nunca tinha feito isso. Eu vou equipar na 10, eu vou equipar a bateria de 9. Ok? 9.6. E na 10 Short, eu vou botar a de 11.1. Tá? Então nós vamos cronar as duas assim rapidamente. E aí vocês vão ver no crone a diferença de Roof de uma para a outra só trocando a bateria. Tá bom? Vou mostrar para vocês então como é que coloca a bateria. Ok? Aperta aqui embaixo, ó. Tem um retém. Aqui, ó. Apertou. Saiu. Tem um encaixezinho aqui que tem o teu retém, ó. Puxei para fora. Tem mais uma pecinha aqui. Tira fora. Tá lá. Só puxar para fora. Aí, ó. Tá o conector mini-tângulo. Essa é a bateria original dela. Que é a níquel metal e hidreto no Tiaco. Aqui, ó. 9.6. Vou colocar na arma. Recolocar o fio para dentro. Isso aqui é com carinho, tá, galera? O carinho para manter a afiação da tua arma intacta e tal. Tudo bonitinho, ok? Se for um cara cuidadoso, tem equipamento de um tempão, cara. Pode acreditar. Eu sou extremamente chato com as minhas coisas. E dificilmente quebra um troço meu, cara. Bem raro. Acontece, tá? Mas é bem difícil. Ok? Coloquei a tampinha de volta ali, ó. Tá? E agora é só encaixar de novo essa parte. Fechou. Tá? Com a bateria de 9.6. Então, conforme eu prometi, vou colocar o Mega aqui. Essa aqui é a 10. Ok? E eu vou, então, começar cronando com ela. O cronio normal. Tá? E depois a gente faz a... O... A... Medição do Rate of Fire. Tá bom? Vamos lá, então. Tudo setado? Tudo pronto? Aí. Então, a Netune 10, ok? 380, cronografagem. Ok? Vamos passar, então, pra Netune. 10, short. Cara, é normal as armas, tá? Mesmo sendo assim, iguais, darem uma pequena variação de uma pra outra, em termos de FPS, que é questão de isolamento e tal. Essas coisas aí acontecem, tá? Mas eu não vi nada, tá, galera? Eu tô junto com vocês aqui. Eu não testei nada. Eu vou fazer agora aqui na Cara e na Coragem, vamos ver o que acontece, tá? Essa aqui já é a Netune short, 10 short, ó. Ok? Com a bateria de 11. Aí. 388, ó. Essa arma tá um pouquinho mais isoladinha, tá? Mas isso aí muda de arma pra arma, tá? Eu já cronei a AGS, essas da Netune aí, já cronei com 380 FPS. Esse dia tem uma HK que a gente fez aqui, ó. Ela tava 360, depois foi pra 390, tá? Mas nessa média, cara, a AGS dessas aqui, da Netune, tá? Tem que ser de 380 pra cima, tá? Isso é o normal da arma, tá? 380, 390, ok? Então vamos lá então pro teste mais legal que vai ser o teste do Roof, com uma bateria e outra, ok? Vamos então dar duas rajadas no crone, ok? Eu vou testar aqui com essa, ok? Dar as duas no full alto, ok? Eu vou testar primeiro com a de 9.6, que tá aqui na 10, a original. E depois não dar uma rajada com a de 11. Fechou? 13.2, tá? De cadência. Dá pra ver certinho ali, ó. 13.2, ok? Já, rapidamente, desliguei o crone, religuei, vamos pra bateria de 11, tá? Com a 10 short. Nossa, essa aí já dá pra perceber no vídeo já a diferença, sacou? Aí, ó. Foi pra quase 17, ó. 16.9. Viu aí? Deixa eu ver se tá pra... Vou pegar melhor. Que é o 16.9. Tá? Então já... Ah, você pode ver, né, cara? Três... De três a quatro bolinhas por segundo a mais é bastante coisa, cara. Tipo, 17 bolinhas por segundo é coisa boa. Então você pode perceber, né? Uma arma rápida. Imagina um CQBzão, cara. Bateria de 11. Tô com uma arma curta dessa daí, cara. Uma arma curtinha. Boa pra um CQB com uma mira boa, ó. Olha aí. A pegada dela é boa demais, ó. Ok? Bem curtinha. Uma arma que é versátil. Dá pra jogar em qualquer terreno, ok? E... Vou pegar a 10 aqui. Aí, ó. Já mais longa, ó. Também é, né? Olha aí, ó. Então... É isso. Só lembrando, pessoal, tá? O... A bateria que vem com essas eggs aqui, tá? É a bateria de 9.6, ok? Então ela vem com a 9.6, com carregador, bateria de níquel, metal e hidreto. Tu pode fazer a troca, a substituição, ok? A gente faz às vezes aqui na loja esse negócio, tá? Mas não é sempre, tá? A gente pega na troca e tal, mas... Cara, tu já tá pagando essa bateria, entendeu? Então, cara, dá pra usar tranquilo. Dá pra jogar com essa daqui mesmo. Não se atucane com a bateria de 11. Né? Eu, se eu fosse comprar uma egg dessa, usaria de 9 mesmo. Já é tudo, já pagou, tudo tá inclusa no preço. Mas, assim, quando for se trocar... Essas baterias duram cerca de um ano, um ano e pouco. Quando for trocar, velho, já mete uma de 11. Daí tu vai ter essa velocidade aí que vocês atestaram aqui no review. Tá bom, pessoal? Agradeço vocês aí pela audiência de mais esse review aí. Nós estamos... Ah, nós estamos com um site novo, hein? O site da Blackstar mudou. Tá um site mais massa. Vou botar ele aqui no cantinho, ó, pra vocês, ó. Tá um site mais legal, tá com menos coisas, tá mais limpinho. E agora tá fazendo uns parcelamentos sem juros ali, meu. Vale a pena checar, ok? Dá uma chegada no site lá. Valeu, pessoal. Até logo. E aí 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 E aí